E agora a gente vai começar aqui, já é o terceiro dia de ter esses equipamentos, vamos começar primeiro a abraçar, o Lucas está ali enchendo o primeiro tanque, a gente acabou de limpar ele, fazer a limpeza pré, é 6h30 da manhã, a gente espera até as 6h, 7h da tarde fazer duas abraçagens aqui e encher o primeiro fermentador. E agora a gente vê que não está preso. Essa bomba, ela tem um inversor de frequência que é o que controla a rotação dela e na rotação mínima ela está atacando a frequência máxima. Eu não sei o que a gente vai fazer ainda, resetamos o sistema, vamos ver se isso daí vai dar alguma coisa. Eu acho que é algum resíduo de coisa ali no fogareiro queimando, dando um cheiro bem ruim. Deixa eu desligar o fogo, ele continua queimando aqui embaixo. A bomba ainda não arrumou, está dando a rotação máxima, a gente consegue usar ela na rotação máxima para fazer algumas coisas, só que depois quando for fazer a transferência do malte para a filtração, a gente não consegue fazer isso. Então vamos esperar que o cara que ajuda a gente aqui com a parte elétrica, até a hora que a gente fazer essa parte aí ou sei lá o que vai acontecer com a cerveja. Isso aqui está pior que o Kids Ready to Show, sabe que quando dá aqueles problemas parece que proposital para você ter que resolver e dar uma audiência para o programa. Estou lendo o manual aqui para ver se eu reprogramo ela ou a gente está esperando o técnico chegar. O técnico vai chegar mais ou menos daqui umas duas horas, só que a braçagem está correndo, está atorando o pau na braçagem ali. Para deixar as coisas mais dramáticas ainda, amanhã a gente vai receber uns 30, 40 amigos aqui para mostrar o espaço e falar da nossa proposta de fazer essa confraria. Todo amigo cervejeiro aqui da região e além de estar dando pau em tudo, tudo aqui está uma zona para fazer uma confraternização amanhã. Dá uma olhada aí. Chegou nosso técnico ali, ele está arrumando. Ainda há tempo de salvar a braçagem. Alguns minutos para terminar a rampa, mas depois de fazer o match-out a gente ainda tem um tempo considerável para ver. A gente conseguiu fazer uma gambiarra aqui para funcionar. O que estragou foi esse potenciômetro aqui, que ele não está mais funcionando. Só que passou por um modo manual aqui. Por um certo tempo só para terminar hoje vai dar tudo certo. Saí agora para pegar uma panela a mais, porque a cozinha que a gente comprou não tem tina de água quente, ela não tem panela de água quente. Então a gente vai fazer a nossa própria panela de água quente com o meu equipamento anterior agora, fazer uma adaptação, usar a própria bomba da cozinha lá para fazer uma panela de água quente. Quase 11 horas, a gente começou a segunda braçagem. Então está fazendo a mosturação no primeiro tanque aqui, os grãos e a água ali no primeiro tanque. E a gente está saindo da filtração e passando para a tina de fervura a primeira braçagem. Então estou fazendo as duas coisas simultâneas na primeira panela. Para fazer isso a gente teve que fazer um improviso aqui, que foi fazer mais uma panela de água quente, que é aquela que está ali no cano. Da ácido. Lindo do balde. Fazendo a limpeza da primeira mosturação para entrar a segunda lá, que já está no mesh-out. Agora já é duas da tarde, a gente começou a fazer agora o primeiro whirlpool. Está ali na tina de fervura e a segunda cerveja está aqui na tina de filtração. Então espero que aí mais 30 minutos, mais ou menos, a gente consiga mandar para a próxima, mandar direto para o fermentador para poder ferver a próxima cerveja. E quem sabe até umas 6 da tarde terminar tudo. A gente vai passar o conteúdo que está aqui da tina de fervura, ela vai passar, vai sair por essa válvula aqui, vai até o trocador de calor por placas, vai trocar, vai fazer oxigenação simultânea em linha e vai vir aqui para esse segundo fermentador. Agora é exatamente 4 da tarde, deu um monte de problema, vai ter ignição lá, cara. A gente moeu o malte muito fino para a segunda abraçagem e entupiu tudo, não está saindo, faz uma hora, mas a gente está tentando arrumar e não está conseguindo mandar ele para a fervura. A gente injetou um CO2 por baixo para tentar borbulhar lá, mesmo que sujasse tudo e está indo, está indo devagar, mas está indo agora. Está tudo zoado, passando CO2 ali, fazendo borbulhar na fervura, estamos misturando tudo de novo, aqui o CO2 entrando para tentar desentupir tudo. Então nunca moa um errado, gente, é foda. 5 horas agora, acabou de arrumar todos os problemas de entupimento. Essa primeira vez, sei lá, deu um problema em tanta coisa, mas tanta coisa. Agora está completando 11 horas de braçagem, mas a gente também exagera um pouco em querer fazer duas braçagens no mesmo dia, no equipamento que a gente não conhece. Estou indo lá pegar uns post-mix agora, preencher eles para o nosso evento amanhã. Agora é quase 8 da noite, a gente está resfriando a última cerveja, ela está entrando no fermentador. Sério, esse dia foi extremamente exaustivo. Fazer duas cervejas enquanto está montando a cervejaria, enquanto está gravando, enquanto está arrumando o negócio para receber os amigos no outro dia, é complicado. A gente vai ter uma quantidade grande de cerveja, vai ser legal. Daqui 3 semanas, 4 semanas, a gente vai tomar ela. Se vocês quiserem vir aí e aparecer em Toledo, beleza? Falou, gente. 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 Só voltou a você.